e depois de ver este vídeo vejo vídeo as mais belas quedas d'água do planeta o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também depois vejo o vídeo explicativo te dá dinheiro em um slot o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninos e meninas curiosidade quem hoje vamos falar sobre ama as sereias do mar japonesa o que são as sereias o que é curiosidade não é né você tem curiosidade para saber então pode vir a tradição marítima mundial é infindável e interessante porque olha no mar a gente não sabe o que tem mais lá no fundo porque é nós nós exploramos muitos planetas em cima mas no mar foi pouco faz parte da nossa história né e que milhares de anos anos atrás quando o homem deixou a África das primeiras migrações que o levou a Eurásia né que é a Europa aí aí também a América aprendemos na escola que grande migração aconteceu a pé errado estudiosos sabe hoje que ela aconteceu tanto a pé como em canoas e balsas em navegações costeiras e a medida que iam ser fixando determinados lugares essa tradição marítima ganharam aos poucos contornos regionais uma delas diz respeito a mergulhadoras que conhecida como ama a última sereia do mar japonesa e quem é essas sereias sereias reais essa imagem mostra uma ama sereia descendo até o fundo do mar mas essa é uma sereia ama japonesa aí porque elas têm esse nome de sereia a ama é uma última população de mergulhadoras de conchas do Japão com seu modo de vida e cultura cada vez mais ameaçado isso poderia ser o fim de uma antiga tradição a BBC em matéria sobre o tema explica que a região de Isen de Shima na provista de Mie está repleto dessa tradição marítima atualmente o Japão conta com a última população ama as mergulhadoras pessoas de conchas ao mesmo tempo com seu modo de vida e cultural cada vez mais ameaçados pode ser o fim de uma antiga tradição e nenhum a mais e nenhuma e nenhuma é mais fantástica do que a história sobre a ama as mulheres enigmática é assim as mulheres misteriosas é do mar elas foram registrada pela primeira vez na mais antiga antologia japonesa da poesia é no século não é bem retrasado de um certo bem bem como se diz romano né então é uma lenda recomenda a diz que a tradição dessas amas tem três mil anos a tradição dessas amas tem três mil anos é difícil falar sobre palavras japonesas mas eu vou deixar aqui a maioria delas mergulhava nua e subiu para respirar por apenas alguns segundos deste modo elas fariam isso até 60 vezes em uma única sessão de mergulho até três vezes por dia acreditava que as mulheres eram mais adequada por causa de uma camada extra de gordura isolante no corpo que lhes permitia aprender a respiração por muito mais tempo que os homens as moças algumas apenas garotas que também colhiam conchas de alvas além do mais próspero é abalone milusculos é os músculos né é gastrópodes tipo de conchas orgânicas e é assim com pérolas mergulhava em águas frequentemente congelantes por dois minutos de cada vez com essa vontade também poderia ganhar com dinheiro em uma única temporada de mergulho de que a maioria dos homens em sua aldeia é farinha em um ano desde o início as amas mergulhava sem roupas o motivo é explicado que pode ser perguntar porque você está vendo tanto porque você está vendo tantas mulheres nuas a roupa moderna não se tornou disponível até o final da década de 1950 assim como é aquelas roupas que cola no corpo que você pode ter mais flexibilidade é flexibilidade dentro da água tá então por isso que elas nadavam nua e é por isso que eu estou botando a florzinha bota a florzinha porque o youtube não aceita mulher pelada aqui não pode ter mulher pelada os traços de algodão disponível era desconfortável para as mulheres quando molhadas além disso faziam é sentir-se muito mais fria quando saíram da água e de que se não usasse nada então por isso que elas mandavam nua porque para elas eram melhores nesta foto tem uma japonesa que usava às vezes uma tanca né e tem uma máscara mas nem sempre sim eu mostrei uma foto aí da mulher ela tava assim com seios de seios de fora mesmo tava com seios de fora um corpo nu logo secará através do calor do seu próprio corpo mas a roupa molhada manterá o corpo molhado levará muito mais tempo para secar e sentirá muito frio ao menor o vento no passado elas mergulharam atrás de pédulas depois fruto do mar entre os quais é a balones oriço do mar caracóis lagosta polvo água marinhas em média mergulhava a 10 metros cerca de dois minutos de cada vez sempre em água fria cheia de corrente e outros percalços onde em onde poderia elas encontrarem tubarões que não era muito raro de acontecer mas acontecia se antes não fazia nuas evoluíram para uma roupa tradicional de pano branco e finalmente venceram as roupas de borracha ama sereias atuais na época a bbc anuncia o fim da tradição enquanto os amadores que ainda abraçaram essa antiga tradição continuam a encontrar liberdade e fraternidade nas ondas abertas elas o fazem número cada vez menores né e aceita o fato de que pode ser as últimas de sua geração as duas mulheres né e a idade média em sua comunidade de mergulho chegou aos 65 incrivelmente e o mergulhador livre mais velho é do isso que ela se estima está no final de 80 né uma declaração é não deixa dúvidas sobre o fim do próximo é então essas mulheres elas eram as maiores amas sereias que mergulhavam a fundo lá dentro gostou da curiosidade elas eram as maiores amas sereias que mergulhavam a fundo lá dentro do próximo é o 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 próximo é